Está no ar mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, quero começar aqui o programa de hoje, já deixando para você o versículo do dia, lê aí, Salmos 51, verso 10, ó Deus, crie em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme, essa deve ser a sua oração, a minha oração, a oração de toda a igreja, pedir a Deus uma vontade firme e após essa oração, agora decida, decida em direção a Deus, porque o Evangelho não é um Evangelho baseado nas emoções, é baseado na decisão, então você já fez oração pedindo a Deus que te ajude a decidir, então vá, põe o pé para fora do barco, decida pela fé, fé significa fidelidade, então obedeça a Deus, essa aí é o primeiro versículo do dia aí para você no início do programa de hoje, muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre notícias, as notícias que bombaram essa semana, para participar do programa comigo me ajudar aqui na contribuição, convido ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, sempre bom poder estar aqui participando, eu gosto dessa temática aí, notícias da semana, porque a internet, as redes sociais, cada hora, cada minuto é uma surpresa, o mundo está ficando cada vez mais maluco, são coisas que a gente não pensava que iria acontecer, principalmente no meio evangélico, então acredito que deve ter muita coisa aí bombástica, obrigado. Maravilha, quero apresentar ela também, que é pispa na igreja Missões e Adoração, escritora e cantora, Vanessa Harada, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, bem-vindo. Seja bem-vinda essa tarde, hoje é Harada, acertei? Harada, Harada. Então, nós estamos aqui hoje pra poder fazer esse debate aí, que eu creio que são muitas surpresas que tem hoje aqui nesse programa. Muito bem, pra participar comigo também ele que é pastor-presidente da igreja Missões e Adoração, é músico e escritor, Marcelo Harada. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui, estou muito feliz, debate bastante polêmico, mas interessante e despertador pra essa geração aí que está nos acompanhando. Pra participar comigo também, ele que é mestre em historicidade da religião, é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy, João Neres. Bom é estarmos aqui e graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja mais um programa abençoado e esclarecedor. Muito bem, vamos comigo aqui então pra primeira notícia da semana, olha aí, diz assim, o cantor Kleber Lucas, que é pastor da Igreja Batista Soul, no Rio de Janeiro, juntou-se a Luz Marina Campos Garcia, da Igreja Luterana e outros líderes religiosos afro-brasileiros para uma cerimônia no centro. O local que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi queimado em 2014 e está sendo reconstruído agora. Uma doação de 11 mil foi entregue pela Igreja Cristã de Ipanema e pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Magali Cunha, professora e pesquisadora em mídia, religião e cultura da Universidade Metodista de São Paulo, que participou do evento, afirmou que a presença de vários líderes evangélicos é um ato de humanidade e resistência a toda intolerância expressa em violência contra a liberdade de crenças. É também uma sinalização de que é possível que grupos religiosos distintos coexistam, não só com base nos princípios de liberdade e de respeito mútuo, mas cooperam entre si com o objetivo de alcançar a paz com justiça. Esse caso tem sido muito contestado na internet, muito polêmico, muita gente batendo no Kleber Lucas, jogando pedrada digital, hoje as pedradas são digitais. E aí, o que vocês acham? Ele estava ali com o coração pensando na paz, na unidade, no respeito entre as religiões? Você acha que a atitude do Kleber Lucas comprometeu a vida dele com Deus? Ou ele estava ali com alguém com uma mente aberta, evoluída, amadurecida, que estava ali somente para respeitar as religiões e gerar uma espécie de amor, apesar de não concordar? Tem até uma frase do Voltaire, que eu já disse aqui uma vez, interessantíssimo, ele disse, não concordo com o que tu dizes, mas vou defender até a morte o direito de dizer o que você pensa. Será que a gente pode entender que o Kleber entrou por essa linha? Não, primeiro a gente tem que buscar o fundamento de onde chegou isso, né? Parece aquele filme que já começa no final. Então, vamos entender o princípio. Porque houve aí um ataque a centros espíritas e até o jornal usou o título Traficantes Evangelicos. E colocaram o vídeo de um traficante falando lá em nome de Jesus e ao mesmo tempo falando um monte de palavrão, o que não condiz com um verdadeiro evangélico. Os evangélicos sabem que esse comportamento não é um comportamento bíblico. Claro que existem pessoas que tomam posicionamentos totalmente contrários e têm a nomenclatura de evangélico. Esse traficante foi lá, quebrou, depois também fez um rapaz quebrar lá uma casa lá espírita e a partir disso houve uma solidariedade. Eu entendo que o ato é importante para mostrar a questão de que nós, evangélicos, não somos intolerantes. Nós temos o nosso posicionamento. Mas a partir do pressuposto que a igreja vai e pega 11 mil reais e dá, dá a entender que nós estamos pagando a conta, que a culpa é nossa. Quando a gente vai lá e dá o dinheiro, tipo, não, foi nós que quebramos, então nós estamos aqui ressarcindo. Foi um irmão nosso que quebrou. Ele não foi um irmão nosso, foi um indivíduo, um marginal, que se autodeclarou evangélico, acha ele que é evangélico. Ele não tem nada dizendo que ele é evangélico. Não. Quem falou isso daí foi o jornal, ele é evangélico, mas ele não está falando, eu sou evangélico, estou quebrando tudo em nome de Deus, apareceu ele quebrando. Então, assim, até botaram uma camisa dele de um rapaz que foi vítima, aquela foto do Jesus Cristo, do Alziru Zaru, da LBV, que não tem nada a ver com a gente. Vamos botar essa camisa aí. Enfim, eu acho legal, tem uma veia legal aí, tem uma vertente legal dessa questão do respeito que tem que se haver. O Brasil é um país de liberdade religiosa, todos têm direito de professar a sua fé, mas eu vejo aí que, eu não gosto do ecumenismo, mas se é um movimento para trazer paz, para trazer compreensão, eu participo. Se lá no bairro todas as religiões se reunirem para falar contra a violência, é um assunto genérico que atinge a todos, eu vou participar. Agora, quando entra no mérito religioso, no mérito doutrinário, no método teológico, eu não posso participar daquilo. Porque Paulo, quando esteve na cidade de Éfeso, tinha uma menina lá que tinha um espírito de adivinhação. E aí ele foi e expulsou aquele demônio, e os caras ganhavam dinheiro com aquilo. Vocês sabem que as religiões afro trabalham com esses aspectos de adivinhação. Então, existem situações ali que nós, como homens espirituais, temos outro discernimento. Mas o Kleber Luca teve uma atitude, digamos assim, cristã, de amor, de compreensão, mas eu não concordei em dar dinheiro para reformar. Ali no que existem as associações espíritas que deveriam fazer isso. Porque quantos missionários estão passando fome aí? Quantos missionários precisando de 11 mil reais e a igreja não manda? A igreja não tem. Então, nesse aspecto, eu sou contra desse lado, mas sou a favor da compreensão e do respeito. Eu ia abordar isso, a quantidade de missionários passando fome, igrejas que não apoiam, missionários que estão do lado de fora, lá em outros países, fazendo missões. Então, isso é uma coisa que a igreja não compactua, na verdade. Você está abençoando um lugar, onde aquele lugar está levando para a morte espiritual, está levando para uma mentira, no caso, nós acreditamos na palavra de Deus. Então, eu entendo que o fato de ele estar ali e ter promovido a paz, teve um propósito de Deus dentro daquilo dali. Muitos religiosos, espíritas, viram aquilo dali como uma atitude de amor. A gente entende que aquilo dali, houve-se um propósito de Deus, mas desde o momento que a pessoa, ela entra para cultuar juntamente com aqueles irmãos ali, eu acho que é uma outra vertente. Você pode estar ali, você pode estar promovendo a paz, está promovendo o amor sem cultuar juntamente com aquele... Porque nós não servimos aos mesmos deuses, nós servimos a um só Deus. Eu acho que eu não sei a motivação, porque quem está de fora, olha ali o que está escrito e vê o que aconteceu. A gente não sabe como trabalhava esse centro espírita. Me perguntaram, você ajudaria? Eu falei, eu não. Eu tenho tantas coisas na igreja, filiais que estão quebrando, não sei o quê. É uma dificuldade de você estabilizar. Hoje em dia, todo mundo fala, os pastores são ricos. São 15% que são milionários, o resto é tudo que está sofrendo, está lutando aí para conseguir estabilizar uma obra que está salvando vidas segundo a nossa fé. Então, eu não sei se era uma ONG, eu não sei se era uma instituição que ajudava no bairro. Eu não sei até que ponto aquele centro espírita trabalhava com obras sociais para ter uma ajuda. Qual foi a motivação dessa ajuda? Mas se apenas um centro espírita queimou, acho que a motivação foi totalmente errada em querer ajudar, porque a gente sabe que parecia que foi uma promoção mais social, de vamos mostrar que a gente está em paz, vamos mostrar que está ajudando igual um político quando vai ajudar alguém. Estou ajudando aqui, vamos tirar uma foto para mostrar que eu sou evangélico e estou ajudando. Parecia mais uma propaganda, realmente, se foi só um centro espírita. Dele estar ali, eu também não sei qual foi a motivação que levou ele ali. Eu vi ele cantando uma música secular, que já é normal deles cantarem ali, e na hora que começou o culto, pelo que eu vi no vídeo, ele se reteve. Ele ficou quieto, ficou na dele ali, não participou, não tocou, não vi bater no palma. Acho que ele respeitou o momento deles ali e ficou ali. Então, eu achei que foi uma boa atitude dele ter ido, porque a gente está vivendo um tempo, como o pastor falou, que está um sincretismo religioso, um falando mal do outro, é espírita falando mal de evangélico, evangélico, acontece alguma coisa, o pessoal fala, o evangélico é contra, o evangélico é intolerante, o evangélico é ignorante. Então, ajudou para ter uma outra aparência. Quebrar esses protocolos, para quebrar esse... Tem uma outra aparência de nós, esse estigma de religiosidade que tem nós, evangélicos. Acho que ajudou a quebrar isso. Eu tive a oportunidade, pastor Pablo, de participar de um debate sobre intolerância religiosa numa escola estadual, tem um mês ou dois, mais ou menos, e eu falei uma coisa lá, eu falei, tolerar não é concordar, é preciso que se saiba isso. Outra coisa, culto ecumênico, a palavra ecumênico foi criada para culto entre igrejas cristãs, então ecumênico é enquanto é católicos e evangélicos. Fora disso, é um culto interreligioso. Só que o que eu vi ali, na verdade, não era nem um culto ecumênico, nem necessariamente um culto interreligioso. Eu vi ali uma reunião para prestar solidariedade, e tinha pessoas de diversos credos para prestar solidariedade aos centros que haviam sido quebrados. Então, a motivação foi essa, uma motivação de mandar uma mensagem que a igreja evangélica não é intolerante e que aqueles que fizeram aquela prática, cometeram crimes, nós falamos aqui em outro programa, cometeram dois crimes, invasão de domicílio e intolerância religiosa. Então, o que aquele grupo estava dizendo ali é que não concordava com isso. E como uma forma de ser compreendido, eles também ajudaram. A igreja é uma igreja de Ipanema, é uma igreja que tem condições, na verdade é ligada a uma associação. Eles chegaram a um acordo e deram uma determinada quantia para dizer com aquilo que não concordava com aquele ato de vandalismo. Foi essa a motivação. A questão da intolerância, quando se fala em intolerância, é assim, evangélicos atacando religiões de matriz africana. Eu não vou vestir essa carapuça, e não é verdade. Pastores sérios não ensinam na escola dominical de respeitar a religião de ninguém. A questão do preconceito da intolerância religiosa é característica de um indivíduo, parte do próprio indivíduo. Por exemplo, entre as próprias religiões de matriz africana, há intolerância entre eles. Outro dia eu vi um candomblécista humilhando quem é de Umbanda, porque o candomblé é uma religião de raiz da África, e a Umbanda é uma religião que nasceu no Brasil. Então eles dizem que é um espiritismo misturado. Quem é de candomblé tentando humilhar quem era de Umbanda. Como também a gente vê no meio evangélico, o PT Costal, tentando destratar quem é tradicional ou tradicional, querendo destratar quem é PT Costal. Na Igreja Católica, eu já vi também debates acalorados de pessoas que é do catolicismo tradicional, debatendo contra os católicos carismáticos. Então essa questão de intolerância não vem rotular os evangélicos. Eu acho que a bispa que ela tocou no ponto-chave, nós não podemos é cultuar juntos. Claro. Entendeu? O X da questão é cultuar. Para mim ali não era o culto, para mim era uma reunião, tipo numa escola, uma reunião em solidariedade. Era um evento cultural barra religioso, mas ali não havia um culto. Então foi contada uma música genérica, e como eles estavam ali, tocaram seus tambores... A gente quis fazer uma coisa mais sociável ali, para que todos pudessem estar em pró de algum objetivo, que a gente não sabe qual foi... Não, tem coisas louváveis ali, eu não concordo 100%. Mas quer ver uma coisa? As igrejas evangélicas são muito mais atacadas que os centros espíritas. Sim. No meu bairro, eu moro em paciência, não tem uma igreja que não tenha sido roubada. Quando a gente fala isso, a gente fala assim, não, mas aí a conotação é outra. As igrejas evangélicas são roubadas pelo poder do instrumento que está ali, eles não vão por intolerância, mas calma aí. Intolerância é falta de respeito. Você já ouviu alguém arrombar uma igreja, roubar uma igreja com respeito? Ó, pastor, estou roubando aqui essa igreja, estou arrombando esse cadeado, mas com o maior respeito, olha, não sou intolerante. A gente de amor ali... Está pela porta da frente... Eu não vi, eu não vi, eu não vi o Kleber Lucas, nem essa associação, e nessas igrejas, igrejas às vezes de pobre, tem pastores ali de comunidade, que suou para comprar uma caixa de sã amplificada, e o cara foi lá e roubou. E eu não vi nenhuma solidariedade. E quem roubou, às vezes, foi um católico. Eu estou em duas tendas lá em Vila Quênia, se vocês quiserem doar um tempo novo ou uma tenda nova... Roubaram todas as igrejas de paciência do 7 de abril, foram roubadas. Meu Deus. Todas elas foram roubadas. E eu não vejo essa solidariedade... Só para concluir, eu não vejo essa solidariedade. Aí muitos dizem, não, mas calma aí, aquilo ali é roubo, é problema de violência urbana. É igual a história do homossexual que sai de casa e é roubado, e sofre um assassinato, um latrocínio, é problema de homofobia. O hétero sai de casa e é roubado, sofre um latrocínio e é violência urbana. Calma aí, vamos separar as coisas. E, por exemplo, teve igrejas que foram roubadas, e o inferir lá, o marginal, defecou no púlpito. Foi lá e defecou no púlpito. Se isso não é intolerância religiosa, é o quê? Então, vamos parar com essa coisa de colocar nas religiões de matriz africana as vítimas, porque eles também são preconceituosos. Com certeza. Quando eu já fui no site lá, tem um aí que bota lá coisas contra os evangélicos, que eles chamam de evanjegues, e outras coisas que eu não posso nem falar aqui no programa. Então, preconceito tem a ver com o ser humano em si, e não com religião nenhuma. Maravilha, esse primeiro bloco foi pra conta. Vamos pra um break aí, um rápido intervalo. Você que tá aí gostando, aprendendo, sendo cheio de Deus através da contribuição dos pastores, não saia não que a Antenados vai e volta já. Já! Muito bem, Antenados na Geral, você tá de volta aqui, segundo bloco, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença e audiência, lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas, então participa comigo. Vem comigo aqui, o telefone vai passar debaixo da sua telinha, salva ele aí, manda pra mim perguntas, temas, pode gravar um vídeo no WhatsApp, a sua participação é fundamental. Temos uma página no Facebook, canal no YouTube, Instagram, vamos participar aqui do Antenados, que não pregar o evangelho pro mundo inteiro. Lembrando que você também pode participar e fazer parte dessa grande obra que Deus está realizando através de uma semeadura. Você que tá aí, do outro lado da telinha, sendo abençoado e quer ser grato, semeie aí pra gente ficar aqui esperando a volta de Cristo, pregando o evangelho aqui na Rede Boas Novas. Muito bem, vamos lá, pastores. Segunda notícia da semana. O deputado federal Marcos Feliciano fez um desabafo nas redes sociais, comentando o vídeo viral de uma festa de aniversário onde dois menores de idade se beijam e comemoram um suposto relacionamento homoafetivo. Quero chamar a atenção especial dos pais para a desgraça que sorrateiramente entra em nossos lares, avisa logo no início. Avaliando a pouca idade dos adolescentes, diz que um teria 12 e o outro 14 anos, e disse que mesmo que fosse um menino e uma menina, a relação seria espúria, uma vez que intimidade com o menor de 14 anos configura estupro previsto em lei. Essa contribuição aqui do Marcos Feliciano foi pertinente. O que vocês têm a dizer em relação a um adolescente de 12, 14 anos se beijando numa festa? Isso aí parece que está sendo de fato viral. A gente encontra aí na rua, onde você vai e você encontra pessoas se beijando e agora atingindo a menor idade de forma muito crescente. O movimento LGBT, de ativistas, na verdade, que na verdade agora é LGBTX, sabia disso? Daqui a pouco vai ser L, B, G, T, X, Y, Z, etc. Cada hora eles inventam uma nomenclatura. Mas eles estão tentando criar no mundo e no Brasil, através de várias leis, que eles sejam intocáveis. A verdade é essa. O que está acontecendo hoje? Se for duas crianças, um menino e uma menina, se beijando num ambiente da escola, eles serão chamados à secretaria, serão corrigidos e vão mandar um bilhete para os pais. Mas se for dois meninos ou duas meninas, ninguém tem coragem de fazê-lo, porque fica com medo dos ativistas entrarem com processos e saírem na mídia e etc. Então veja que nível nós chegamos. As coisas estão invertidas, e realmente essa palavra foi coerente do deputado, uma coisa absurda, os pais deveriam tomar providência. Eu já vi até em um link que os pais sofreriam alguma sanção, não sei se é verdade. Tem muita coisa na internet que é mentira, né? Mas de uma maneira geral, é um absurdo, e nós estamos lutando, trabalhando a favor das famílias, e o diabo está trabalhando para destruí-las. Nós precisamos orar mais. É interessante que isso é um plano político, não é só uma questão do LGBT. O LGBT é apoiado pelo PT, por partidos das esquerdas, que promovem o aborto, que promovem a ideologia de gênero. Então é uma batalha que a gente está travando, que é a igreja, e que alguns decidiram, por boa fé, a favor da família, não só a favor do cristianismo, defender, e defender se tornarem opositores ali, declarados, para que mantenham o valor cristão, o valor da família e tal. Marco Feliciano, Bolsonaro, alguns outros políticos, que sempre estão debatendo contra isso. E não é uma coisa só desses jovens, não. Tem jovem que senta no colo de outro, a diretora foi chamar atenção, ele filmou, e o pessoal tem a questão do Santander, tem a questão do Itaú, tem a questão de tentaram vir aqui fazer... É um ataque generalizado. É um ataque que eles estão tentando. Eles fecham aqui e vão para um lugar. Quer dizer, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, foi fazer a mesma arte no Sesc, o prefeito segurou, eles conseguiram, um juiz aprovou, quer dizer, o juiz embargou a decisão do prefeito para que fizesse. Aí teve que vir outro defensor... Aqui no Rio, o prefeito conseguiu barrar. Conseguiu segurar, mas lá não conseguiu, não. Aí o Magno Malta, que é o responsável dessa tutela das crianças e adolescentes, que estão batalhando, viajando o Brasil todo, foi lá para defender, porque o LGBT, junto com partidos da esquerda, é um problema político mesmo, que eles querem oprimir a sociedade com isso, a ponto de eles conseguirem direitos. Enquanto a gente está aqui, eles estão tentando passar mais uma lei agora essa semana. Então, quer dizer, acontece uma polêmica aqui, por trás tentam passar outra lei ali. Então, é um problema político que eu acho que a igreja evangélica hoje, ela tem que abraçar, junto com o Marco Feliciano, Magno Malta, que também é cristão, todos esses que estão... Abraçar com unhas e dentes mesmo, eu sou a contra, a igreja é contra, você que é jovem, filho, estuda em colégio particular, se alguém falar alguma coisa, vai contra. Porque se a igreja não resistir, vai entrar naquela frase de Luther King, é o Luther King que diz que o silêncio dos bons, que era o... A preocupação dele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A igreja vai ficar omissa, omissa essa situação. E ao longo do tempo, o que vai acontecer? Isso aí vai se tornar algo tão normal, que é o que provavelmente vai acontecer. Nós ainda não enxergamos de forma muito normal. É comum, mas não é normal. Mas parece que ao longo do tempo, com tantos ataques de vários lugares, de várias maneiras, isso vai acabar se tornando normal. Será que a igreja vai acabar tendo que conviver com isso e aceitando isso? Como é que a gente vai... É, porque é uma geração desse cantor Pablo Vittar, né? É uma geração que está implantando dia após dia que você ser um travesti, isso é normal. Que você trocar de gênero de homem para mulher, de mulher para homem, isso é normal. Então, a quantidade de homossexuais ou crianças que veem esse cantor e, de repente, querem ser um cantor igual a ele, querem fazer show igual a ele, querem se transformar como mulher igual a ele, a quantidade de crianças, de jovens que estão achando isso normal é muito grande. E a igreja evangélica, ela está para poder alertar, para tirar a venda dos olhos, a cegueira espiritual... É a voz profética, né? É a voz profética. É o atalá. E a igreja está para poder tocar trombeta pelas famílias, dizendo que Deus criou o homem e a mulher. Então, assim, a internet, a nossa sociedade, a televisão, ela tem todos os dias implantado incensantemente na cabeça das crianças, na cabeça dos adolescentes, que isso é super normal. Eu, por exemplo, tenho três filhos. Eu tenho um de nove, uma de 13 anos, que é adolescente, e uma de 10 anos. Então, as minhas filhas, elas, na escola, cada vez é uma história nova, cada vez é uma coisa nova de crianças se tornando homossexuais, desde pequenas, por causa dessa geração, que tudo é normal, que tudo é normal. Você beijar homem, homem com homem é normal, mulher com mulher, mulher se envolver com homem, com mulher é normal. Então, é uma geração que nós, como profetas de Deus, temos que tocar também. E a gente está vivendo também o vitimismo do mal. Eu acho que até o pastor falou isso aqui, agora o pastor Silas, que é assim, o mal está se tornando vítima da sociedade, né? Assim, a pessoa é homossexual, morreu, ah, porque ele era homossexual, mas era um cidadão, o cara não foi morto no assalto porque era homossexual. A igreja foi assaltada, então não foi intolerante. O bandido hoje tem direitos humanos a favor do bandido, então ele mata e ele é a vítima. Então, a gente está vivendo no Brasil realmente uma desigualdade, assim. Inversão de valores. É, um emocional, assim, valores que, assim, o mal está se tornando bem. Você criticar uma coisa que é normal, você está virando do mal. Você fala com uma criança, não pode, você é menino. Você fala, não, você é menino, fala direito. Antigamente, eu lembro, quando meu pai chegava, falava assim, filho do meu pai, fala direito, rapaz, você é homem. Aquela coisa de antigamente, né? Você, não, não, está bom. Sim, sim, porque às vezes está mudando de voz, né, daquela afinada. Se falar isso, é capaz de falar, pô, você está sendo homofóbico, só porque o seu pedo não pode falar. Entendeu? A gente está vivendo um desequilíbrio. Olhou atravessado, você é homofóbico. Na verdade, isso aí é um projeto que já vem ao longo dos anos, com o intuito também de normatizar a pedofilia. Nos anos, no meado dos anos 80, nos anos 90, a Associação Americana de Psicologia começou, né, começou a bombardear e a Organização Mundial de Saúde para tirar, dentro da classificação de doença, o homossexualismo como doença, né, porque era taxado como doença, um problema, né, patológico, e começaram a bombardear até que a Organização Mundial de Saúde tirou, né, o homossexualismo como um desvio, como um comportamento anormal. E ali foi tirado. O projeto agora é tirar a pedofilia. A pedofilia ainda é classificada como psicopatia, como uma doença, e eles querem tirar, e existe movimentos, nos Estados Unidos já é o centro de tudo, existem já movimentos. Nos Estados Unidos, você pode ter um site defendendo a pedofilia, você não pode botar a criança lá, mas você, pela Constituição, você tem direito de expressão. Então, tem sites defendendo a pedofilia. E já existe uma pressão, também, da Associação de Psicologia Americana para tirar a pedofilia, porque a mesma bandeira, a mesma defesa que se fazia nos anos 80, 90, acerca do homossexualismo, está se fazendo. O pedófilo diz assim, eu não escolhi ser pedófilo, eu nasci assim, eu não quero, quem é que quer ser assim, mas eu nasci assim. Então, existe esse movimento, não são ações esporádicas, não são ações sem planejamento, isoladas, são ações, com certeza, planejadas, através da mídia, através da internet, que é o grande movimento, para que no futuro próximo, a pedofilia seja normatizada e aceita. E como é que os pais devem conscientizar seus filhos? Porque na escola, eles vão ver isso algo como normal, eles vão crescer com a mentalidade que isso aí não é algo extraordinário, anormal. Qual é a lição que o pai tem que dar dentro de casa para um filho de 14, 14 anos? Você citou uma coisa legal, a escola dominical hoje, cada vez menos os filhos de evangelho que estão indo para a escola dominical. E aí eu quero falar aqui nessa câmera aqui, pai, você que não leva seu filho para a escola dominical, você é responsável pela preocupação que o teu filho está tendo no seu caráter, na sua personalidade, porque você não vai impedir, os pais não vão impedir o filho de receber essas cargas, receber essas influências, mas ele precisa dar o antídoto, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento e os pais não estão fazendo isso, estão negligenciando. O versículo, pastor Silas, é ensina o menino no caminho, no caminho. Muitos estão ensinando o caminho, dizem, vai lá na igreja que eu vou ficar aqui. Então é ensina no caminho, pai, mãe, tem que estar junto. E quem estiver junto vai doutrinar os seus filhos. Vão pagar um preço caro os pais, vão pagar um preço caro os pais que estão negligenciando nesse aspecto, de ensinar o princípio da palavra de Deus. Como o judeu, desde pequeno, ensina o filho já na família. E o pai não ensina, os filhos são bombardeados, dá um smartphone para eles, eles ficam 24 horas no smartphone. Está sendo doutrinado pela internet. Sendo doutrinado pela internet e não leva os filhos para a escola dominical. Então vai pagar um preço. Eu acho que teria que também ter um projeto do pai de ensino bíblico. Porque metade das igrejas no Brasil não tem escola dominical. Se a gente vai para as igrejas na Pentecostais, o culto de noite é o culto da manhã. Aí o pai vai para o culto da manhã e não tem escola. Não, é excelente. Bem lembrado. Ensinar no caminho é como diz lá em Deuteronômio 6, é andando pelo caminho, é de dia, noite, deitando e se levantando. É o tempo todo. A pessoa tem que ter um filho que pegou um amiguinho e fez uma coisa de maldade, pede perdão, olha aqui, trata direitinho, divide o biscoito, entendeu? Coisas que é do dia a dia que vai marcar a infância daquela criança na bondade. Tem coisas que o meu filho, ele vê pessoas fazendo, o nosso filho mais novo, porque ele, por que que o menino fez isso? Por que que bateu? Para ele já se torna um pouco anormal. Porque quando ele faz uma vez, não toque em mulher. você é menino, como é que você está batendo na cara de uma menina? Não toca, homem não bate em mulher. Então ele vê, um menino da minha colégia sempre bate nas meninas. Então para ele já assusta, porque ele já foi doutrinado a não bater numa mulher. então se o pai vai mostrando com exemplos, o maior jeito de ensinar o filho, diariamente. É o exemplo, é a vida com Deus. O pai que tem uma vida com Deus, uma vida espiritual, ele vai mostrando a atitude, o filho vai com ele na padaria, o pai falou de Jesus. O filho vai com ele em tal lugar, o pai abraçou uma pessoa que precisava de um abraço, perdoou. Ah, o tio estava falando mal de você, eu vou lá, vou pedir perdão. Ah pai, mas ele é malvado. Mas tem que pedir perdão. Eu acho que o que está acontecendo no meio evangélico é a falta de diálogo. Devido à internet, devido aos pais estarem trabalhando, a vida está muito corrida. Então o pai sai para trabalhar, volta à noite, a criança às vezes fica o dia inteiro na creche, ou fica na escola, ou fica fazendo cursos, e ali ela vai se estudando, ficando naquela situação da internet, e acaba sendo doutrinada pelo celular, pelo zap, pelo conteúdo todo que nós estamos vivenciando. Então a falta de diálogo dentro de casa, a falta de acompanhar aquela criança, e o pai e a mãe ser uma referência dentro de casa para poder estar ensinando aquela criança ali o caminho onde se deve andar, é muito importante. Porque aquilo dali é que vai ser a base daquela criança ali. E parece que... Não fica uma criança tão influenciável. E a internet está atrapalhando mesmo essa relação. até preguei ontem falando sobre a morte dos extintos, que a internet, o culto à internet está acabando com as relações humanas, as pessoas estão ficando frias, né? Nada substitui o relacionamento humano. Não tem mais relação dentro de casa, né? Os pais, eles não têm mais aquele momento de sentar na mesa, de todo mundo comer, até dentro, até na mesa mesmo, é um com o celular, outro com o celular, outro com o celular, até no sofá, é cada um com o celular. Essa semana eu estava na casa da minha mãe, cheguei, eu tenho irmãos jovens de 19, outros de 18, e aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, todos os meus irmãos e todos os amigos, tipo sete amigos, sentados no sofá, se comunicando pelo celular. Eles não se comunicavam falando, eles se comunicavam pelo celular, sentados. Então, ou seja, o diálogo, a questão da pessoa pegar, sentar, conversar, né? É insubstituível. Isso acaba também deixando a criança uma criança introspectiva, né? É, aí fica um povo fútil, sem nada na cabeça, sem relação humana, assim, então fica, eu até falei ontem sobre a canonização da estética, a santificação do plástico, o culto, a performance, só fica uma coisa do lado de fora e nunca do coração, aquela relação humana de instintual, da intimidade. Vamos para um break aí, tem mais dois blocos pela frente, você não pode perder, não saia não, que Antenados vai e volta já, já! Muito bem, Antenados na Geral, está de volta aqui terceiro bloco, com muita alegria em receber você aqui no Antenados na Geral, esperamos aqui ser pertinente à sua vida, abençoar a sua vida, por isso que eu oro, pedindo que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia, de ti que te dê a paz nesse dia bonito e agradável que o Senhor fez, oramos pela sua saúde, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, por toda a sua parentela, que Deus possa cumprir as promessas dele na sua vida. Muito bem, vamos lá então para a terceira notícia do dia. A Polícia Federal declarou a Operação Ouro de Ofir, que investiga o golpe através de uma instituição financeira clandestina, que prometia lucros exorbitantes às vítimas. O negócio, que envolvia um suposto ouro do império e antigas letras do Tesouro Nacional, tinha como intermediário pastores evangélicos. A organização criminosa aplicou um golpe milionário em pelo menos 25 mil pessoas em todo o país. O delegado federal Guilherme Farias afirma que a característica principal da fraude está em atingir a fé das pessoas e na sua crença em um enriquecimento rápido e legítimo, levando-as a crer, inclusive, que tal mecanismo seria um presente de Deus aos fiéis. Olha só, os caras utilizando fraude em teologia da prosperidade, usando aí a corrupção. meu Deus, mas tem tanta gente assim. Nosso mundo está perdido mesmo. Verdade. Isso aí, por isso, às vezes aparecem algumas pessoas lá na igreja e falam, pastor, eu queria, eu já achei essa questão do marketing multinível, que é a promessa de você ficar rico sem trabalhar. Toda hora, não, você não precisa trabalhar, você pode ter o seu trabalho e trabalhar com marketing multinível, ter um produto aqui, e as igrejas são os grandes centros que mais se destacam no marketing multinível, até mesmo pela desenvoltura do cristão, que o cristão já desde cedo tem hábito de falar ao público, tem hábito de se relacionar, então consegue desenvolver rapidamente essas ferramentas de marketing, de relacionamento. E aí, a igreja tem sido o caminho que eles vão buscar. Quando você vai nessas grandes empresas de marketing multinível, a grande maioria que está ali são de evangélicos, pastores que abrem, pastores que têm uma igreja com um campo grande, ele abre lá, faz uma, chama um desses palestrantes, reúne a igreja e fala, você vai comprar esse produto e vai ganhar muito dinheiro. Esse aí é uma não estou dizendo que é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Existe coisa séria, marketing multinível séria, que é importante, que traz realmente ajuda para o povo de Deus, que não vejo nada de errado nisso, não vejo pecado nenhum nisso. mas eu sou muito cauteloso e fico, antes não, calma aí, vamos ver o que é isso aqui. Então, isso aí realmente, esses dito pastores, não são pastores, pastor não é estelionatário, pastor não é enganador, esses aí são dito pastores, pastores entre aspas, usaram e o povo também é a fome com a vontade de comer e o povo mergulha, porque o pastor tem opinião e ele é formador de opinião. Se eu como pastor falo para o meu povo, olha, compra isso aqui ou então entra nisso aqui que é bom, eles vão acreditar. É uma, digamos assim, é uma confiança que nós, ao longo do tempo, vamos adquirindo do povo. Infelizmente, uns usa isso aí para o mal. E realmente, parabéns para a Polícia Federal que sejam presos, que sejam processados e que o povo fique esperto, irmão. Ninguém fica rico da noite para o dia sem trabalhar, sem investir e sair, vamos dizer a história, dinheiro não cai do céu. E até provar que eles são falsos pastores, até aí já enganou muito. Já enganou muito e a gente também. Prega, canta, faz aquele envolvimento. Pelo que eu ouvi da notícia, parece que o golpe não veio dos pastores, não sei se eu entendi mal. Parece que os pastores eles se iludiram com a empresa que fez o golpe. É possível que muitos estivessem... Talvez estavam de boa fé. Boa fé. Talvez estavam... Porque assim, hoje, se a gente vai no meio do... É, não, se a gente vai no meio de várias empresas sérias, são um monte de pastor fazendo. Se uma empresa grande dessa decide dar uma volta em todo mundo, aí vai falar que os pastores são todos setiuns porque estavam trabalhando em empresas de pirâmide ou empresas que... Não pode generalizar. De repente, alguns foram honrados. Você dá credibilidade, deve ter... Deve ter acontecido algumas honras, algumas bonificações que mostrou credibilidade que nada que é tão falso engana 25 mil pessoas. Mas nesse caso aí, os pastores faziam parte daquele projeto da associação. Tinha um nome ali incluído. Não é você abrir a sua igreja para alguém vender um produto e o produto ser ruim. Você não pode ser, entre aspas, culpado. Mas ali, juridicamente, eles estão sendo processados porque o nome deles consta no alto do processo. Não é você abrir o seu produto para alguém dar uma palestra. O que ele falou... Eu li a matéria toda. É que pastores que estavam sendo os intermediários... Não, eles fazem parte dessa... Agora, pastor Pablo e pastores, parabéns à Polícia Federal. pelos temas que ela tem usado nas operações. Houve a operação Timóteo. E essa operação Timóteo estava ligada a certos pastores. Operação Ouro de Ofi. Ouro de Ofi. Foi fundo, hein? Eu estou aguardando ansiosamente a operação Apocalipse. Onde a besta, o dragão e o falso profeta sejam jogados no lago de fogo. Porque tem gente faltando aí. Aí Jesus voltou. Aí Jesus voltou. Nessa questão, Pablo, eu acho assim, a igreja evangélica hoje, ela promove isso. Porque a fé... A fé é fé. A fé... Você não pode medir a fé. O rapaz acredita que ele vai prosperar de um dia para o outro. É a fé dele. E a gente sabe... Eu fui outro dia... Eu fiz um curso de coach na Barra e foi um dos palestrantes. Eu fui lá ouvir o palestrante e o palestrante, a didática da mensagem dele foi essa. Eu vou ensinar vocês a conquistar, a ganhar dinheiro com pouco trabalho. E na hora eu chamei até um pastor que é amigo meu que estava ajudando, que era um dos responsáveis. Eu falei, a palestra já não vai ser interessante. Porque ainda quem tem dinheiro, os grandes empresários, eles trabalham. Eles vão para o trabalho, acordam de manhã, ouvindo o audiobook. Tem que ter trabalho. A Bíblia diz que com o suor do seu rosto colherá, aí depois vai vir a benção. Então tem que ter um trabalho. Essa ilusão é feita por muitos que se dizem coach, não são. Por muitos pastores que promovem a fé e a pessoa por imaturidade, acredita que a fé é isso. Ela vai estar em casa e de um dia para o outro ela ganhava 2 mil, vai começar a ganhar 20 mil. Não vai ter investimento, não vai ter a perda, não vai ter... Vai ter com a formiga, olha o preguiçoso. Não vai ter a capacitação. A pessoa não vai fazer um curso, não vai... Ela acredita nisso. E a gente percebe uma coisa interessante que dessas palestras de coach, de prosperidade, quando você vai ver o testemunho de muitas pessoas ali, eu sei porque eu fiz parte, são pessoas que já vieram de uma classe social alta, de uma família rica, tiveram grande investimento. Eu tenho até um livro, o quarto que eu vou lançar agora, sendo que eu falo um pouco sobre isso. Então, a pessoa investiu um milhão, o filho do dono da Leco, que agora é a empresa número um do Brasil, ele começou com milhões e ganhou bilhões. Agora, chegar alguém que não tem nada, até começar a ganhar o seu primeiro mil, até chegar o seu milhão, é 15, 20 anos, é o crescimento de uma empresa normal. Então, as pessoas, elas se inspiram em pessoas que começaram milionárias já. Eles começaram com um milhão, com 500 mil, com 300 mil, começaram com uma grande contínua de investimento, ralaram ali e conseguiram prosperar e multiplicar de forma gloriosa. Só que esse investimento, quando sai de 500 mil, 300 mil, e vai para mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, a tendência de chegar aos 500 mil é 10 anos. E a pessoa não quer esperar esses 10 anos, ela não faz a matemática de tempo, de calcular, de trabalho, de multiplicação, ela acredita que ela vai fazer com o rapaz. Eu, em três anos, consegui um império de 2 bilhões, mas ele começou com 5 milhões, com 10 milhões, você tem 5 milhões? Não tem. Quanto tempo você vai demorar para chegar aos 5 milhões? 20 anos. Então, as pessoas, elas têm que ter um pouco mais de pé no chão e ser um pouco menos geração micro-ondas. Está dando certo, está todo mundo fazendo, eu vou fazer, não, vou trabalhar, vou me capacitar, vou me preparar para dar certo. E aí, a gente tem uma igreja que forma as pessoas com maturidade e fé, não só uma fé menina, uma fé imaturada. E a Bíblia não apresenta nessa fé mágica, que você planta e colhe assim, rapidamente, é suor do rosto, trabalho duro, a vida é perseverança. Lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, eclesiastes. A questão é a ignorância das pessoas. Eu acho que a igreja precisa acordar mais, despertar mais, os pastores em si, eles precisam abordar temas para que a igreja possa ser uma igreja com sabedoria, com maturidade, uma fé mais madura do que uma fé emotiva, do que uma fé baseada nas emoções, na empolgação. Eu acho que tudo isso que acontece, eu vejo muita emoção, muita empolgação, e as pessoas, por estarem naquele momento ali, passando por dificuldade, passando um momento difícil na vida, acaba se rendendo a essas práticas, e de repente, se frustrando lá na frente, vendo que não é dessa maneira, que não é desse jeito que acontece. E a gente tem que se levantar contra isso, um rapaz foi cantar uma vez lá na igreja, e falou, olha, igreja, vocês vão dar sete pulos agora, cada pulo vai ser uma benção, você vai dar o primeiro pulo, vai ser uma porta aberta, o segundo um carro, o segundo, o cara começou a falar um monte de besteira, aí eu tive que pegar o microfone da mão dele, e desfazer, desmentir o cara, eu falei, olha, a vida seria muito fácil se num pulinho eu conseguir conquistar algumas coisas, mas pena que não é, meu filho, você vai ter que trabalhar duro, estudar, acordar cedo, não é? Aí eu falei pra ele, porque se deixar, o povo tá ali acreditando que o altar é a profecia de Deus, que tem novos convertidos, ali tem de tudo, então se a gente, eu falei até ontem sobre isso, que o pastor não vai dar conta de cada pessoa, ele vai dar conta do que ele prega pra cada pessoa, ele vai dar conta da mensagem dele, então eu não posso permitir que o público, que a gente tá todo dia ali trabalhando, cuidando, visitando, alguém vem e o povo fica dando um pulinho lá, cinco minutinhos, a gente faz tudo que você prega, e aí? Eu preguei sobre isso ontem também, interessante, sobre fé, que eu falei que a fé ela é fria, a fé não tem emoção, e eu falei assim, não contradizendo o que a gente tá dizendo, eu falei, a fé ela é fria, a fé não é por chorar, a fé não é espiritualidade, muita gente acha, ah, eu vou ser próspero porque eu subo um monte, tipo, a Bíblia não ensina isso, a fé vem de ouvir, ouvir a palavra de Deus, você creia, tem gente novo convertida, tem fé, muito mais fé do que crente de 20 anos, porque eu acho que é aí que tem o equilíbrio da igreja, você saber que existe o sobrenatural de Deus sim, que a fé é poderosa sim, porém, entendeu, existe a questão de você, foi curado, toma um remédio, e vai no médico, para o médico te dar a alta, o médico deu a alta, você tá curado, então é uma coisa assim, eu tenho a fé da minha cura, mas eu também, o médico vai testificar isso, e a mesma coisa da vida financeira, eu tenho fé de, de vir comprar uma casa, já aconteceu até na minha vida, eu pegar 100 mil, comprar uma casa de 500 mil, eu tenho essa fé, e acontece, a gente sabe o que acontece, que muitas igrejas viveram isso, muitos pastores viveram isso, abriram igreja, que era caro, e o pastor amigo meu, comprou uma igreja que valia 200 mil, deu 20 mil e mil por mês, entendeu, então existe, isso é uma fé, entendeu, que existe, só que a pessoa tem que entender até que ponto, até o equilíbrio disso daí, e a regra, isso aí, que não acontece com todo mundo em toda hora, é, e a gente não pode negligenciar isso, a gente tem que botar, como você fez, você tem o pé no chão, mas eu acredito ainda, na segunda parte, mas Deus pode te visitar com o sobrenatural, mas mantém o pé no chão, que... E acaba sendo uma regra nessas questões, porque a pessoa pega um testemunho de vida, que aconteceu com ela, e acaba montando uma, 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 uma regra em cima daquele testemunho de vida ali, que ela... Pessoal. Pessoal, né, e aí as pessoas vão acreditando naquilo dali, que vai acontecer a mesma coisa com ela, sendo que foi o testemunho, a experiência daquela pessoa ali. aí vira teologia popular, e não a teologia bíblica, né, a experiência. Vamos para um break, tem mais um bloco pela frente, quero finalizar aqui com chave de ouro, com a sua participação, não saia não, que Antenados vai e volta, já, já. Muito bem, sempre com muita alegria, estamos aqui de volta, Antenados na Geral, para contribuir na sua vida, na sua saúde espiritual. Programa que exalta a palavra de Deus, queremos aqui colocar Deus como centro, Cristo como mediador entre Deus e os homens, então utilizamos aqui as notícias, tem programa que é perguntas e respostas, que você pode mandar a pergunta para mim, tem programa assim que é temas também, que a gente aborda o programa inteiro, sobre um tema específico, hoje é notícias. Vamos lá, olha aí, mais uma notícia aqui. Em mais uma declaração polêmica, a pastora Sara Shiva disse que crentes gordos, e Silas, rapaz, que que é isso? Será que é uma ofensa aqui? É uma perseguição? Eu estou chamando ele para caminhada, ele não está querendo a montanha, lá na Mendanha, vai surfar com o Pablo. Olha aí, olha aí, não irão para o céu, rapaz, obesidade como indício de um pecado capital, glutonaria, que seria condenado pela Bíblia, as pessoas que se convertem, nascem de novo, aqui no espírito, e pensam que deixam de ter corpo e alma, aí eu te pergunto, por que tem tanto crente gordo? É legal essa daí, eu gostei, como é que é o nome dela aí? Sara Shiva. Popstora também ela, Popstora. Convida para pregar lá, na Águas Purificadoras. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou gordo, posso emagrecer, e quem é feio? essa é forte, essa é forte. Não tem jeito. Bem, primeiro que glutonaria não tem nada a ver com obesidade, você tem pessoas magras que são glutonas, não tem nada a ver. Às vezes a questão dos hormonais mesmo. Hoje, os cristãos, são, dão a conotação em que cristão come muito. Também, isso aí é bobagem. Qualquer ser humano vai para a festa e come muito. Até mesmo, eu quando era garoto, participava de festa de centros espíritas, e o pessoal lá come com força, é feijoada, é arroz, aqueles negócios, come com força. Come a mesma forma que o crente come. Claro que nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que zelar pela nossa saúde, inclusive até há pouco tempo agora fiz um check-up, meu exame de sangue deu tudo normal, triglicerídeo, não tem problema de glicose, nada disso, tudo normal. Claro que a gente tem que procurar se cuidar. Ela perdeu a oportunidade de ficar calada, porque ela falou uma grande bobagem. Como disse o Romário uma vez para o Pelé, o Romário falou, Pelé calado é um poeta. A Sara Shiva, sei lá, esse nome é engraçado, parece meio coisa de astronauta, ela calada é uma poetisa, uma poetisa. Então, Sara Shiva, fica caladinha, filha. Procura, ela diz que está há 10 anos sem beijar na boca, acho que ela está precisando beijar na boca. Vai beijar na boca, vai ser feliz e para de falar besteira. Isso seria bom, aproveito mandar uma mensagem para essa geração de artistas que se convertem e acham que podem usar o púlpito e que eles são estrelas e podem impor a sua opinião. Porque às vezes o magro também pode ser gotão. Às vezes o cara tem o... Ana Paula Valadão também faz isso. Essas pessoas precisam sentar aos pés de Gamaliel. Vai para a escola dominical, filha, lê a Bíblia toda, que hoje está raro, lê a Bíblia toda. Meu pai era sendo analfabeto, lê a Bíblia três vezes. E eu, antes dos meus 18, tive que ler três vezes para poder empatar com meu pai. Então, vai ler a Bíblia, vai para o seminário, vai estudar, porque é uma declaração totalmente fora do contexto teológico e médico também. E segue o conselho de Paulo, vai casar e gerar filhos e assim será uma mulher bem-aventurada. Amém. Paulo não fala isso? Que a mulher case, gere filhos e seja uma mulher bem-aventurada. E querendo ou não, quando uma mulher tem filhos, ela tem marido, ela tem uma família, ela fica mais madura, né? A maturidade de uma mulher muda totalmente do que uma mulher estar sozinha. Eu quero ver se ela casar com um gordinho, aí vai dar ruim, hein? Vai casar e o rapaz vai, puff, e aí, vai separar, porque ele vai... O irmão lá na igreja, que ele é magrinho, mas o metabolismo dele é considerado. Eu conheço um que come por dois, gordinho. Eu levei um... Não tem nada. Eu levei um pra comer magrinho, ele comeu um quilo e duzentas gramas. Eu falei, onde foi essa comida, filho? Porque a barriga dele não alterou nada. Um quilo e duzentas gramas de comida. Agora é legal também a gente abordar... E outra coisa, glotonaria, até desculpa a gente interromper, porque a glotonaria vem a pessoa comer até sem vontade. Ela deseja se saciar, mas acabou de almoçar agora, saiu, viu um hambúrgão, eu quero comer. Vício, né? É comer como culto, comer como razão do prazer dela. O prazer dela é a comida. Por isso que eu acho que ela foi feliz. A comida como Deus, né? Eu acredito que o pastor, assim como eu, agora eu estou procurando fazer uma dietinha, porque eu já estava 15 quilos mais gordo do que eu estou hoje e ainda estou querendo perder um pouco. Só que só de eu comer normal, jantar e almoçar, e não exagerar, mas tomar muito refrigerante, muito... Isso daí já vai me deixar, porque é minha tendência. Entendeu? Eu como os meninos lá da igreja, eles comem um quilo, dois quilos, só que eles não são glutão, eles comem porque eles, sei lá, são monstros mesmo. Filho de monstros, né? Filho de monstros. O pessoal fala muito... O que come, fica o dia todo sem comer, não é aquele glutão que acabou de almoçar e vou ali me dar mais três hambúrgueres, não. É o jeito, é o que ele come. O pessoal fala de comida, Jesus Cristo nasceu, comeu, Paulo disse naquela viagem para o povo, coma, Paulo mandou o povo comer e não fazer jejum. Vamos comer. Pastor, eu preciso encerrar. Os pães e os peixes e falou o povo comer à vontade. Pronto, olha aí. Pastor, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, o papo foi uma benção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Um beijo grande, como sempre. Até a próxima. Ele é o rei da glória Ele é, ele é, ele é, ele é Ele é o rei da glória Ele é o rei, ele é o rei da glória Ele é o rei, ele é...